Olá, Buddy! Olá, Duff! Olá, galera! Eu sou o Kelly Nalen e sou o convidado especial. Agora, escutem, Buddy e Duff, eu tô muito animado porque os bolos estão ficando cada vez maiores e mais doidos. Nesta temporada, vocês se superaram, sabiam? Hoje é o grande dia e eu tô aqui pra anunciar o vencedor da terceira temporada de Buddy vs Duff, o duelo. Buddy e Duff, jurados de todo o país votaram a cada semana e, pelo visto, eles gostam de vocês do mesmo jeito porque, no momento, vocês estão empatados. Então, isso significa que quem vencer o desafio de hoje vai ser o campeão da temporada. Demais. Vocês dois vão apresentar seus bolos e os jurados vão analisar cada pequeno detalhe. Eles vão ter muito trabalho porque precisam determinar um vencedor. E, meu bem, eu não vim até aqui pra ver empate nenhum. Tá bom? Então, hoje, alguém vai sair daqui como o rei dos bolos. Hoje, alguém vai sair daqui como o rei dos bolos. Jurados, vocês já sabem como é. Vocês verão cada bolo e terão que dar uma nota de 1 a 5 pra cada 1, 5, sendo a melhor. Beleza, Buddy? Senhor Cake Boss? Senhor Cake Boss. Você primeiro. Essa semana, nosso tema foi Monstros. Nossa história se passa no coração tundra do Ártico. Havia um submarino nuclear passando por debaixo do gelo. Ele bateu e aí perturbou um dinossauro congelado. Mas quando a radiação nuclear entrou na corrente sanguínea do dinossauro, ele despertou. E então ele quis vingança. E foi isso que aconteceu. Olha os espinhos de açúcar. Muito legal. Ficou perfeito. Cara, tá muito bom. Também amei as bolhas brancas. Maravilhoso. Esse nosso dinossauro tem 6 metros de comprimento e de 360 a 400 quilos. O Lohan, nosso mago do açúcar, fez espinhos incríveis. São 77 espinhos de açúcar feitos à mão individualmente. Olha, a língua. O Ralph fez um trabalho incrível para esculpir a boca dele. E a parte toda de cima é de bolo. E aí, o movimento... É sério, ele está apenas sobre duas patas. Eu e o Mauro projetamos os parafusos para manter esse monstro de pé. E tem todo um trabalho de equilíbrio, de ponta a ponta. Beleza, tá. Eu quero saber as dúvidas de vocês. Eu quero ouvir o feedback dos jurados. Oi, eu me chamo Grace e sou de Nova York. Isso aí que é final de temporada, hein? Que bolo maluco. É monstruoso, né? Fala sério. Eu admiro esse bolo de várias formas. A composição parece que saiu de um filme. Amei que a cauda saia um pouco da base. Isso demonstra a escala desse monstro. Se dermos um zoom no rosto, especialmente na região da boca... Eu adorei a textura da língua. Parece úmida. Como é que vocês fizeram isso? Usando pincel e gel de brilho. Pra fazer parecer o mais nojento possível. É isso aí. Genial, sério. Eu adoraria que a textura na lateral do corpo estivesse um pouco mais definida. Porque o bolo é tão grande que a textura se perde. Então eu teria gostado de ver um pouco de pó pra decoração por cima da textura. Pra que pudéssemos ver melhor as ranhuras. Mas tirando isso, gente, o bolo tá incrível. Mandaram muito bem. Obrigado, Gracie. Agradecemos. Oi. Olá. Oi, pessoal. Sou o Jeremy e eu... Trabalho numa fábrica de brinquedos. Mas eu não tenho muitos amigos. Então eu pensei... Se eu sei montar brinquedos... Posso montar amigos. Venham conhecê-los. Esse é o ursinho de pôs. E ele tem bolhas. Não. Não. Ele era meu amigo. Mas não é mais. O Lamp tá derretendo. E esse aqui, ó. Era o amigo dele. Mas ele não era muito legal. Então eu tirei a cabeça dele e costurei uma de porquinho. E agora o nome dele é Porky. Gostaram dele? Hã? Eu tô fazendo um novo amigo. Eu fiz um desenho dele. Olha ele ali. O nome dele é Porky. Esse é o nosso bolo. Ou será que não? Vamos ver. Tá bom. Bela cabeça de boneca. Eu achei que ia ser bem divertido juntar todas essas coisas da minha infância. E fazer um bolo de um monstro bem bizarro. Vamos começar pela cabeça. A gente pensou em uma daquelas cabeças de bonecas antigas. Essa é a nossa louça mágica. E a Helena fez o braço de robô com a corda. E dá pra pular corda com ela. É de massa elástica. Ai, não. Tá saindo pus. Vai escorrendo pus aqui. Credo. É só. O que é isso? Como isso não, moço? É creme de baunilha, gente. Mas também fizemos o intestino e um coração. E no coração tem uma chave. Esse é o nosso bolo de monstro maluco e bizarro. Espero que vocês gostem. Oi, Equipe Dove. Me chamo Ellen Ellen. Eu sou de Haverhill, Massachusetts. Cada elemento bizarro da minha infância está na minha frente neste momento. Eu amei. Adorei a junção dos brinquedos, as partes legais do corpo. Adorei a textura da pata da lagosta. Amei tudo nele. Aquilo ali em cima é um light bright no coração? É, é sim. É um light bright. É uma pena, porque ele estava funcionando antes, mas aí acabou a pilha. Agora, jurados, vocês sabem que horas são. Pontuem cada bolo com uma nota de 1 a 5, a melhor sendo 5. E daí veremos quem ganha a terceira temporada de Buddy vs. Duff, o duelo. Podem votar. Buddy e Duff, vocês nos surpreenderam com essa final incrível. Vocês fizeram bolos sensacionais essa semana. Então, parabéns aos dois. E essas foram as notas dos 50 jurados de todo o país. Vamos lá, vamos lá. Olha. Anda. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Isso, 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 isso. Vai, 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 vai. Vai, 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 sobe. Pode parar, já tá bom, já chega. Continua, vai mais um pouquinho, continua. Tá bom. Continua. Muito bom. Vai, 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 vai. Isso. Beleza. Muito bom a pontuação. Vai ser difícil superar. É uma pontuação alta. É a mais alta da temporada. Então, Buddy, vocês precisam fazer mais de 245. Tá. Vamos ver como vocês saíram. É. Vamos ver. Vai. Vamos lá. Dinossauro atômico. Dinossauro atômico. Não, não, não. Dinossauro atômico. Vai, 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 vai. Sobe, 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 mais. Não para. Sobe, 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 sobe. Não para de subir. Sobe, 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 sobe. Venhamos! Obrigado. Eu quero agradecer aos jurados de todo o país e pensar que seis meses atrás eu estava numa cama de hospital sem saber se eu poderia voltar a fazer bolos, porque eu machuquei a mão. O fato de termos feito esses oito bolos e terminado com esse, alguém lá em cima está cuidando de mim. Se tivessem dito para mim quando eu era garoto que eu estaria aqui fazendo isso, fazendo bolos como esse, eu chamaria a pessoa de louca. Mas temos que sonhar grande, temos que ouvir o coração. E eu sei quem é, o verdadeiro Cake Boss, meu pai. Amamos vocês. A todos os meus amigos decoradores de bolos, vocês são demais. Nossa, se meu pai pudesse ver isso, ele ficaria tão orgulhoso e tão feliz. Esse bolo é incrível. E é pra ele. Te amamos, pai. E é pra ele. E é pra ele. Obrigado.